. E ai galera, Odiado na área . Beleza . 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 Vamos lá para o jogo, não sabe o que fazer agora. Aqui, Alisson e Juma, agora eu acho que errou o nome, maluco. Olha lá! Eu sou um Bono Crack! Eu quero o cérebro! Vou deixar as configurações aqui, de áudio. Eu não vou deixar as coisas. Eu vou deixar as coisas que estão sendo fechadas. Eu vou deixar o tempo. Não sei o tempo que vai durar. Então, me diga de novo por que isso foi uma boa ideia. O armário está aqui, eu tenho que ter comida para compartilhar. Agora, se despegue e terminasse. Opa, está sombrado. Não deveria haver zombis dentro das forças, certo? A melhor pergunta é, onde estão todas as pessoas? Opa. Não tem jeito, eles não podem todos ir embora. Eles deixaram muita coisa atrás. Esse foi o último. Ah, vai no peito. Que puta, cara. Como é, parceiro? Como é que não temos que parar para isso? Isso não vai funcionar. Talvez minha ideia de explorar o campo não era tão bom depois. Tem muito Zs atrás de nós para voltar agora. Poderíamos continuar olhando. Poderíamos encontrar uma melhor arma do que o seu cifre. Não é frequente que você encontre algo tão bom. Que o bicho vinha aí, moleque. Olha só. Mesmo depois desse tempo, as pessoas continuaram esperando encontrar suas famílias novamente. Sim. Sim. Como é que a mamãe estava esperava que você estivesse em casa. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu tinha um trabalho. E uma vida. E uma vida. Outra de algumas pessoas. Outra de algumas pessoas. Outra de alguém. Ela tinha que cuidar de mim. Você não teria que cuidar de mim. Outra de alguém. Não. Keepa com tia. Outra AM. Outra. 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 ... 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 O que é isso? Oh, definitivamente Os caras assombrados Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Vem, apangoré! Tá bom Sim Oh, meu Deus! O que aconteceu aqui? Oh, meu Deus! Cho! Você está morto em todos os lados! Oh, meu Deus! É só eu ou... Puxa a porta aí, Zé. Ah, não tem porta. Aí, o facão. Eu, isso é um monte de zambios. Nós podemos ir atrás deles, se estamos quietos. Ah! 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 Ó... Delícia! Ih, você já é estranha Nossa O que você está fazendo? Você não pode ser um dos cidadãos Nós pensamos que o armário pode ter comida Onde está todo mundo? Quem ainda está em charge de descanso Onde está todo mundo? O armário está fora, filho Ficou a sorte de você Eu me desculpe para manter um olho para quem está atrás Oh, f***, eu me sinto mal Eu só quero se descanso e morrer Juan, você não parece tão bem Meu irmão foi morto Eu acho que está infectado Tem alguma medicina? Eu já vi isso antes Você precisa de algo especial Vá encontrar o doque no S&B Diga a eles que enviou você E aí 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 Você é bem-vindo. 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 O que você precisa? Meu irmão está morto. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo comigo. Vamos, vamos, vamos. O que está acontecendo com isso? Nós chamamos de sangue de sangue. É contagioso para humanos. E leva-te enquanto você está vivo. Você está dizendo que isso vai acontecer comigo? Bem, provavelmente. Mas talvez não. Ei, você. Venha aqui. Você tem uma luz. Veja uma luz. Veja o que você tem. Eu estava pesquisando o sangue com outros cidadãos. Nós temos uma cura que funciona se você precisar de usar depois da infecção. A Armeia levou nosso laboratório quando eles saíram, mas eles não conseguem tudo. Você encontrou? Você encontrou? Você encontrou? Você encontrou? Você encontrou? Você encontrou? Eu preciso de um infimio para fazer isso. Ei, doc. O que é que está acontecendo lá? Obrigado ao todo o som, os Zs estão se torcendo no perimete. Esse camp está terminado. É hora de ir. Todos nós. Você sabe que eu não posso deixar Jamie. Se você estiver, eu tenho que ficar. Então nós ambos morremos. Jamie está morto. Mas esse cara ainda precisa sua ajuda. Ok, ok. Só... Dê-me um segundo. Dê-me um segundo. Dê-me rápido. Nós não temos muito tempo. Antes de irmos, eu preciso da sua ajuda. A coisa na caixa? Foi uma pessoa. Eu tentava revertir o efeito, mas nós acabamos de tempo. Não. Eu não tenho que fazer o que eu deveria. Talvez você você. Não. 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 Demonstriação de forma ruim. Não. Não há mais essa. Não. Demonstriação de forma ruim. Não. Não há mais isso. Não há mais isso. Ok, como eu vou fazer isso? Não há mais isso. No há mais isso. Ok. Não, eu esqueci agora Caramba, como é que é que é que é Ok A América tem problemas, mas nós fazemos melhor música do que qualquer outro Não é uma opinião Escute, eu sei que nós tivemos problemas, mas por favor, não me deixe me transformar em uma dessas coisas Você é meu irmão Eu tenho seu apoio Sempre É tudo bem Eu não consegui fazer isso também Ok, hora de ir A grande irmã tem o carro Eu ouvi alguns rumores sobre um bom lugar A grande irmã tem o carro Adrenalina Z Adrenalina Z Sounds like we're empty again. He'd better be close. This is the place. Pull up here. It's not much, but it should keep us safe. Luckily, I don't need that much to get started. Good to know. How are you feeling, little brother? Like I got hit by a truck. This plague shit sucks. This plague shit sucks. Now it's me that's bug. Go to the infirmary, okay? Yeah, sure. The infirmary. Maybe that'll fix everything. Okay. I love everyone. Okay. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?